Vamos conhecer agora uma nova tecnologia que permite a utilização de forma mais eficiente dos recursos naturais e amplia a produtividade do solo. A ideia é ajudar agricultores a produzir numa mesma área, por exemplo, soja e milho. Produzir mais, com mais variedades e sustentabilidade em menos espaço. É o que prevê o sistema produtivo Integração Lavoura Pecuária Floresta. Essa estratégia de produção gera menos impacto ambiental e mais renda e emprego no campo. O benefício econômico, o benefício para o solo, o benefício ambiental, que nós estamos melhorando o ar e o carbono, que hoje é um fator de preocupação pelas mudanças climáticas. E tem ainda uma importância social, porque ao usar o solo o ano todo, nós geramos emprego o ano todo. Os desafios e perspectivas dessa alternativa promissora de agropecuária sustentável, que vem crescendo no Brasil, está sendo mostrada aqui nesta Feira do Agronegócio, realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em parceria com a Embrapa. A ideia é mostrar a produtores rurais, pesquisadores e estudantes as vantagens de utilizar de forma mais eficiente os recursos naturais na propriedade. O sistema produtivo e integração lavoura-pecuária-floresta pode ser usado em diferentes culturas produtivas, seja agrícola, pecuária e florestal, dentro de uma mesma área. Tudo isso de maneira ambientalmente correta, com baixa emissão de gases causadores do efeito estufa. O Brasil tem tudo para ser o grande líder dessa questão de sequestro de carbono na área agrícola. Então, acho que a gente está no caminho certo, é um plano já consolidado de mais de 10 anos de existência. Então, acho que o Brasil está indo bem e eu acho que a gente vai mostrar para o mundo que a gente conserva e produz sustentabilidade.